Estamos de volta com o programa Tudo Mais com Alex Gonzaga Gente, olha aí o cafézinho chegado Que beleza, hein? Olha, a gente te traz aqui o programa Tudo Mais, te traz o café A gente é chique, nós somos um povo muito chique Nós estamos aqui também com essa amiga querida, qual o seu nome? Lourdes Lourdes, Lourdes já sabe que você é do Ceará, né Lourdes? Quer mandar um beijo para os seus familiares, nós de Ceará? Pode mandar, Lourdes, fica à vontade Um beijo para os nordestinos Coisa boa, obrigada querida Onde está, onde Lourdes estiver, é um estado maravilhoso E eu quero mandar um beijo, povo cearense, pessoal não só de capital, de Fortaleza Mas de todo o interior ali, povo são plantaço A gente vive muito no Ceará E o nordeste, nosso nordeste, norte, assim O pessoal tem um carinho com os moços, pessoal carioca, impressionante Beijo também especial para a galera lá do nosso nordeste Beijo, povo querido, povo amado Vamos tomar nosso cappuccino? Agora? Olha aí, gente Eu aconselho, detalhe, deixa eu te falar um detalhe aqui importante Para o cappuccino eu não aconselho o adoçante Porque ele mexe muito com o sabor final do cappuccino Já vem, já pronto Eu aconselho você a usar açúcar normal Ou açúcar mascavo Mas em pouca quantidade para sentir um pouquinho também o paladar E não só aquele melado Entendi Olha, gente, o homem entende do negócio, ele entende Bota um pouquinho Um pouquinho só Experimente Vamos lá Já para o café comum, no moca e tal Aí sim você pode botar um adoçante Está bonito, hein? Olha que legal Está bonito, não está? Isso aqui é aquela máquina que faz aquela esponinha, né? Bota uma canelinha O tempo está legal para isso, né? Não está, está gostoso Hoje Eu sou um carioca diferente, tá, Naná? Eu sou um carioca que não curte tanto calor Eu já reparei isso É um carioca que não curte muito praia Gosta só de ver Eu acho que você veio, você está nascendo num lugar invulcrado Com certeza Eu morei em Boston Maravilha, Massachusetts Eu acho que você, né? Maravilhoso Acho que você é mais de Boston do que daqui Eu tive o privilégio de fazer show Não só em Massachusetts, como em Loyal É uma cidade que você conhece Ah, sim E eu fui O novo som foi em novembro Olha que delícia Chegando o grande inverno, entendeu? E eu quase que eu fiquei morando lá Mas a minha mulher estava aqui A família e tal Dá muito trabalho Você puxa a neve, gente? Tem várias Ah, não, não dá não Neve pra mim Eu amo Eu sou... Aqui eu podia pelo menos ir em Curitiba Ah, tá chegando e dizem que esse verão vai ser forte, hein? Vamos lá então Com o ar-condicionado Alguém brindou com o café? Eu acho que não, né? Não, né? Vamos fazer isso Vamos Ah, gente, olha isso Me dá agora de um café Olha isso A naná A vocês de casa Que Deus abençoe Vamos lá Que delícia Bom Se você quiser um pouquinho Eu botei um pouquinho de açúcar Porque eu não curto muito açúcar Mas se você quiser Você pode botar mais um pouquinho de açúcar Eu vou botar mais um pouquinho de açúcar Aqui, ó Mas tá delicioso, gente Bom, em contas nosso café Toma nossa água, né? Uma aguinha gostosa Falar um pouquinho a boca Pra você sentir o café toda, né? Você sabe da história da água com café? Não Não? Você toma o café Ah Aí você fica com o sabor do café Se você botar um pouquinho de água Aí você aconselha até a água com gás Que até faz mais efeito Esse primeiro sabor do café Ele é retirado Você ao tomar novamente Vai ser o Um novo sabor Olha, não sabia Que bacana Normalmente qualquer bebida Que tem um sabor diferenciado O pessoal faz isso Que é quase que pra lavar um pouquinho Que legal A gente ama em tênis de café Que que é isso? Vou abrir uma cafeteria Vamos Aqui no recreio Aqui Tem que pegar mais um copo Lopes, produção Mais um copinho É, mais um copinho Por favor, produção Só vem um copo As pessoas às vezes perguntam Poxa, Alex Gonzaga agora Ele tá com carreira solo Largou o novo som Vamos explicar esse negócio? Não É, não Vamos deixar que claro Alex Gonzaga tá com trabalho Solo É, em dois mil e... Assim, em dois mil e três Eu já tenho uma coisa no meu coração De fazer um projeto solo Diferenciado Diferenciado Porque esse projeto que eu faço Na projeto solo É um projeto chamado Canções Eternas Canções Que é um projeto de regravação de músicas Vários rios famosos já De grandes homens, mulheres E que conjuntos do meio Gosto musical Então eu regravi assim Todas as músicas que eu queria Graças a Deus Lógico, com novos arranjos Com uma nova interpretação Então é um projeto Que não atrapalha o Ministério do Novo Som Porque o Ministério do Novo Som É um ministério autoral E diferente, né? E esse projeto me causa muito prazer Imagina que você gostar de uma música E poder gravá-la Isso é muito gostoso Eu tive esse privilégio, né? De fazer isso Agora em 2015 A gente, perdão, em 2016 Ano que vem A gente vai estar fazendo um novo projeto Esse vai ser o quinto projeto Paralelo ao Ministério do Novo Som Que eu faço Independente disso Eu tenho assim O maior carinho E normalmente uma pergunta Que seja Deixaria o Novo Som? Não Prioridade é a do Novo Som E o projeto solo A gente faz quando a gente chega Tem um pouquinho de tempo E tá vindo aí um novo CD solo É Pela MK Music Não A gente já saiu da MK E agora a gente tá procurando Uma parceira pra esse projeto Entendi Como o Novo Som está na Mestre Intertenimento A gente tem já uma coisa, né? Que começamos a conversar Mas ainda não temos especificamente Uma gravadora pronta Mas quem sabe não seja na Mestre Quem sabe? Quem sabe? Olha, por favor Quando ficar pronto Lógico Você vai Não ficar preferindo Você vai saber de primeira mão Adogo! Eu imagino assim Tanto tempo de carreira Trabalhando aí Estrada Você já passou por Muitas histórias Muitas histórias Muitos testemunhos pra contar Eu acho que um programa Não vai dar pra contar Tudo que você já passou na sua vida Mas você tem assim Uma história Um testemunho Algo que te marcou Durante esses 28 anos De caminhada Muitas histórias Uma sim Que é Tem uma muito especial Porque ela aconteceu Também com a minha mãe Sendo protagonista da mesma A minha mãe Ela foi gerente de vendas De uma grande multinacional americana De cosméticos E ela trabalhou como gerente de vendas Dessa empresa Durante 38 anos Ela rodava o Brasil inteiro Nas suas conferências e tal E as conferências Em âmbito nacional É A própria empresa Determinava que Se ficava em dupla Um quarto duplo Por exemplo A gerente de vendas do Rio Com a gerente de vendas de Brasília Exemplo Para que pudessem Durante a conferência Grava uma faixa de uma semana Elas trocarem ideias também Como é Brasília Ou como é Rio Ou como é São Paulo Ou como é Ceará E ela ficou Com uma amiga dela A gerente de vendas De São Paulo Nunca ficavam no mesmo estado Pegou E o que acontece Um dia Ela chegou Da convenção Ficava o dia inteiro lá Porém chegaram no quarto Já estavam ali Se preparando para a dor Dormir Começaram a conversar Das questões pessoais E a mamãe falou Que era cristã E tal Para essa pessoa E essa pessoa Poxa O nome da minha mãe é Delma Falou Poxa Delma Olha Você falou Que isso é cristã Engraçado Eu estou tudo para saber Quem canta uma canção E é uma banda evangélica Que eu soube Porque a minha irmã Teve uma experiência Muito grande Com essa música Começou a contar A experiência que ela teve Para minha mãe Sem saber absolutamente nada E ela Falou Que a irmã dela Por um problema pessoal Estava a fonte De suicídio Na casa dela Saiu do quarto Preparando para pegar Uma faca E cortar os pulsos Já tinha inclusive Enchido a banheira É um procedimento normal Enchendo para essa banheira De água quente Mornas Corta os pulsos E vai para a banheira Porque vai desminuando Você vai desmarco Ela tinha preparado Todo esse cenário Ao sair do quarto E ir para a cozinha Para buscar a faca Ela escuta uma música E no refrão E aí que está O milagre de Deus Eu não me lembro Da minha mãe ter contado Ou dela ter contado Como a música Estava tocando no rádio Naquela hora Não Sinceramente não me lembro Mas aí é o milagre de Deus O Espírito Santo Que colocou aquela música Porque ela precisava ouvir E a música falava assim Ele vai lhe estender a mão Te abraçar E acalmar o seu coração Ele vai lhe levantar o chão Ele vai lhe levantar o chão Ele vai lhe levantar o chão Para sempre ao seu lado Acredita nesse amor maior Que sofreu até morrer Para lhe salvar Diz-se que nessa hora Essa música chama Se acredita é do novo som Ela ajoelhou-se na sala Pediu perdão a Deus Porque ela tinha filhos na família E estava preparada Para fazer aquela situação E o Espírito Santo de Deus Tocou no coração dela Amarrou aquele espinho De morte naquela casa E ela procurou Na primeira semana O primeiro domingo Uma igreja evangélica Mas Beto escreveu que a rádio divulgou Aquilo era uma música evangélica Mas ela não era evangélica Quando ela canta essa Trecha da música Para minha mãe A minha mãe começa A chorar em trancos Não é emocionante? É, mas caramba Eu falo assim Fulano Quem canta essa música É o meu filho Olha, até eu me arrepiei É o meu filho Ela falou Delma, eu não acredito nisso A minha mãe ligou para mim na hora Falou Meu filho Glória a Deus Eu estou aqui Ela contou toda essa história Eu falei com ela Pelo TV Olha, que lindo Que história linda Isso eu contei Logicamente Eu contei isso Contei para a banda Foi uma emoção Assim que eu tive com a banda Isso é só para que o pessoal de casa entenda O que Deus faz Conosco Nós não somos absolutamente nada Nada Mas o pior que sejamos humanamente falando O Espírito Santo de Deus faz a obra É verdade A gente pode ser sempre um canal Para abençoar a vida das pessoas Entendeu? Com qualquer talento Pode ser a música Pode ser o sorriso Pode ser a simpatia Pode ser o programa Pode ser a galera que está no backstage gravando O pessoal da técnica Todos nós podemos ser canal de bênção para alguém Através de nós É verdade E é por isso que nós estamos nessa caminhada O novo som não está há 28 anos aí É apenas cantando, fazendo show Vocês estão há 28 anos Fazendo a obra de Deus Tocando vidas E abençoando pessoas Quero te agradecer Muito obrigada Por você ter aceito O nosso convite De estar aqui tomando esse cafezinho gostoso Uma delícia Batendo esse bate-papo super bacana E eu espero que Deus continue te abençoando O prazer é meu Pessoal de casa Obrigado pelo carinho mais uma vez Vocês aqui Boas novas Eu estou sempre em casa Conheço toda essa galera E você de casa Que Deus possa abençoar você Espero ter colaborado Ter sido um programa legal Estou à disposição Para o dia que quiser Gravando ou não A gente tomou o café Show de hora Está marcado Que Deus te abençoe Gente Vou terminando aqui Um beijo grande Muito obrigada E até o próximo programa Tudo mais Tchau, tchau Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Tchau 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 Tchau